Sentamos, conversamos, imploramos pra resolver Só tenho uma coisinha pra falar pra vocês Consciência limpa, minha tropa É a melhor coisa que existe na vida Salve, rapaz, é da canal O Gomes, mano Deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha E é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, doidão Tamo junto E aí, seu mito, deixa o like aí no vídeo, igual o PH falou Ativa o sininho e também, tropa, segue lá no Instagram Pra ficar sabendo das novidades E aí, dog, quer ganhar dinheiro apenas assistindo o vídeo e convidando amigos? Então eu vou te ensinar agora Abaixa o aplicativo Kawai aí na sua prehistória Dentro do Kawai você vai em seu perfil Clica na moeda do lado direito E lá, se você colocar meu código, você já vai receber um real, parceiro E 80 centavos de login E após colocar meu código Cada amigo que você convidar, você vai receber 12 reais pro convite, parceiro E também lá no Kawai, só de você assistir vídeo, você ganha moedas pra trocar por dinheiro Então vai lá, aproveite, link na descrição Tá que tem hoje o Rei dos Coins E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição E aí, dog, toda essa treta começou com o vídeo-resposta do Luca para o 7 Delo Lá no canal do Sandy Teixeira Vou descer aqui um treço da treta que começou lá no canal do Sandy Que depois continuou no Instagram, Twitter e até na live do Luca, mano Vês aí a treta completa Luca, bem-vindo de volta, cara O que você tem pra dizer depois dessas declarações do Delo? Não, na verdade, eu deixei ele bem claro sobre, né Liguei pra ele, inclusive, em chamada de... Com o meu tio, empresário que viu minhas coisas E deixei bem claro pra ele Não cheguei a mentir em nada pra ele Deixei bem claro Foi o que ele falou lá na entrevista Luca, e com relação à sua multa recisória? Então pra gente deixar claro do que você falou Você entende que essa multa é por descumprimento de contrato, né? E que na realidade ela era 50 mil na primeira oportunidade Mas que depois no novo contrato foi elevado para 500 mil reais O Delo deixou claro que você vai ficar no banco Até o fim do seu contrato, que vai até 2022 Você tem medo de ficar no banco E nesse momento ficar sem atuar? O contrato Tem um aviso no contrato Pra saída Que eu tenho que avisar 30 dias antes Com antecedência Pra rescisão, né? Tenho que avisar 30 dias antes E cumprindo esses 30 dias de aviso Eu posso sair Sem pagar multa, sem nada Tenho que precisar, tipo Ter o contrato ali Enviar uma carta E esperar esses 30 dias 30 dias ali Pra avisar de antecedência E não tem multa pra sair O que eu posso dizer É que essa multa de 500 mil Não é em si pela rescisão E sim pelo descumprimento do contrato Eu sempre cumpri o contrato E quero permanecer cumprindo Até o término do contrato Eu estou disponível Demonstro Quero jogar Falo com o dinheiro Estou aí pra cumprir o contrato Luca, em determinado momento O Delo diz que você mentiu Que você não levou as propostas Que você havia recebido Para o CEO da tropa E também para o seu staff Como é que você lida Com essas declarações E como você se posiciona? Ele disse que eu menti Ou que não confiou muito em mim Mas na verdade Foi o contrário, entendeu? Na verdade A confiança, né? A minha confiança se abalou Abalou com o Delo, na verdade De acordo com tudo, entendeu? E essa multa de 500 mil Na qual ele diz Está em vigência Eu cheguei Eu assinei ali o contrato Só que ele mexeu no contrato Sem me falar E pediu pra assinar de novo Dizendo que era o mesmo contrato Com o qual eu assinei Na plataforma digital Que era o da multa Ele mexeu nessa multa E me avisar Dizendo que seria o mesmo Por falar que tipo Precisaria de um contrato físico Devido a patrocinadores Grande patrocinadores E eu cheguei E assinei sem ler Porém, né? Eu tenho um monte de mensagem Desse dia dele falando Logo quando eu vi o contrato E logo depois Que a própria advogada dele Trouxe na minha casa Pra assinar o contrato Eu tirei a foto E mandei pra ele Primeira coisa que eu falei Foi a multa Uma 500 mil E do meu primeiro contrato Estava 50 Mandei pra ele na mesma hora E dali ele começou a assistir Pai, etc Falou que Pediu desculpa Entendeu? Falou pra desconsiderar O contrato que ele mandou Que era de 500 mil Queria enviar um contrato certo Pra eu assinar Que na verdade Se o contrato certo Nunca chegou Nunca chegou Ou seja O contrato que é válido É aquele que assinei na plataforma digital Primeiro que assinei na plataforma digital E não físico Também os advogados Entraram em contrato com ele Contato com eles Pra negociar Até o pagamento de um valor Pra tipo fazer Pra sair de bem Entendeu? Sem precisar ter briga Até porque A gente procura dele Começo não ter briga Pelo menos da minha parte E Eles nunca responderam Os advogados não responderam Nada sobre a proposta E Nem ele Ninguém respondeu Até hoje A proposta dos meus advogados E rapaziada Só quero deixar bem claro Que eu sempre vesti a camisa da tropa Sempre vou vestir Não é à toa que Hoje eu me esforço Pra ser o melhor Nunca vou chegar Pra falar Eu sou o melhor Na minha cabeça Eu quero sim ser o melhor Vou batalhar pra isso Mas eu quero que vocês nunca me abandonem Eu quero que estejam comigo Dependente do momento Eu sei que eu estou fazendo a minha parte Estou sempre sendo tranquilo E é isso Que a justiça de Deus seja feita Se você quiser assistir Essa entrevista completa Eu vou deixar o link aí Na descrição Pra vocês irem lá E o Delo não gostou Dessa resposta Que tomou do Luca E olha o que ele respondeu No seu Instagram Galera Eu quero dar só um recado Pra vocês E eu acho que vocês Podem confirmar isso Com qualquer pessoa Aqui da tropa Qualquer pessoa que Confia em mim No Luano James Em todo mundo Que está aqui na casa Que Se você tem algum problema Comigo Eu sempre Vou ser o cara Que vou sentar pra resolver Qualquer tipo De problema Um contrato errado Uma briga que aconteceu Uma coisa que Você fez que eu não gostei A gente senta e conversa Quando Quando Não há Interesse em conversa Aí é diferente Entendeu? Quando não há interesse Em querer resolver as coisas Aí é diferente Quando há uma estratégia Pra não querer sentar Olhar no meu rosto E discutir Com medo Aí é diferente Então assim É muito fácil dizer É muito fácil dizer Ah Isso Aconteceu aquilo E tal Tudo mais Ele fez isso Eu implorei Sentamos Conversamos Imploramos Pra resolver Tentar discutir As coisas Sacou? E fui ignorado Todas as vezes E não me deu feedback Deixou enrolar Deixou pra lá E todas as vezes Que eu falei Cara Vamos sentar Tá isso Tá isso cara Vamos resolver Vamos assinar A coisa certa Vamos fazer a coisa certa Vamos sentar e resolver E dessas vezes E dessas vezes Toma Então assim As coisas se resolvem Sentando e conversando E eu fiquei quatro meses Quatro meses Pra tentar resolver uma situação E eu não consegui Pra agora chegar E falar essas coisas Hum Aí não dá né cara Aí é difícil né cara É o desespero É o desespero Eu nunca fui contra Nunca fui contra O crescimento de ninguém Aqui na tropa Nunca Pelo contrário Carlos tá aí de prova A gente foi e liberou ele Entendeu? Pagou a multa Beleza Isso é um contrato É documento Isso é válido Tá aí de prova Sacou? É um cara que vem Na minha casa hoje Que me abraça Que toma um negócio comigo Sacou? Agora sim Me fazer de bobo Me ignorar Eu implorar Pra resolver as coisas Inúmeras vezes ligando Inúmeras vezes Mandando mensagem E deixando pra lá Não querendo Resolver nada Aí é foda né galera É mais fácil fazer isso É mais fácil fazer isso Do que de fato Chegar em mim e falar Cara não Quero sair Entendeu? Vambora É mais fácil É mais fácil falar Que quer jogar É mais fácil falar Que quer ficar na tropa Do que chegar na minha cara E falar Eu não quero mais ficar aqui Eu quero sair Entendeu? É mais fácil Eu fiquei quatro meses Tentando buscar essa resposta E só hoje Eu tive essa resposta Entendeu? Complicado né? Mas enfim A gente vai resolver isso Eu ainda vou dizer mais Então em sua live O Luca falou mais um pouco Sobre o assunto Vê isso aí Rapaziada Só um bagulho pra vocês Vocês pegaram a visão Do que eu postei Pegaram a visão da entrevista E quem viu Viu Só tenho uma coisinha Pra falar pra vocês Consciência limpa Minha troca É a melhor coisa Que existe na vida Consciência limpa É a melhor coisa Que existe Eu deito na minha caminha Durmo tranquilão Acordo de bem com a vida Sem preocupação Tá ligado? Meu irmão Eu tô Calmo Eu tô Muito tranquilo A melhor coisa É você ter a consciência limpa Entendeu? E não tem coisa melhor Que vai tirar isso de vocês Tá ligado? Então Tão 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 Meio tropa Haja na pureza Na verdade Sempre Antes Tu tá Com a consciência limpa Do que Eu tá Coz E é isso Livezinha vai rolar Normal Como sempre A meta hoje É bater 300k No insta Hoje não Chega perto Como vocês pra caralho Como eu deixei o recado Lá no final Da entrevista Sem vocês Eu não seria Ninguém Ninguém, ninguém, isso aí é fato, eu sei que não é fácil, tá ligado, a gente chegar no topo de nada, tu vai avisar, não é fácil chegar no topo de nada, mas isso aí vem devido a muito esforço, dedicação e graças a vocês também, se Deus quiser, se vocês tem essa meta de chegar um dia, de crescer, vocês nunca desistem, tá, independente das pessoas que vocês vão encontrar no caminho de vocês, e nunca esqueça do que eu falei, consciência é limpar sempre, sempre, muita fé em Deus, é, e não é justiça, não é assim, já feito. Então dog, você acha que o Delo tá certo, ou então o Luca tá certo, comenta aí sua opinião, para nós saber e discutir aí nos comentários. E mano, lá no Instagram tá tendo sorteio de 5 códigos de diamante, vai lá participar mano, aproveita que tem pouca gente, se você tem mais chance de ganhar, então comenta lá bastante, e lê a descrição pra ficar atento às regras, mano, se você ganhar, eu te chamo lá na DM, então vai lá seu mito. E aí dog, se você chegou aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, e também seu mito, não se esqueça lá do Kawaii Passinho, você coloca esse código que tá na descrição, ou o link que eu vou deixar pra você abaixar o aplicativo, e mano, é só comprar o código, pula lá, que você já vai receber um real, mais 80 centavos de login. E também dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis, compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E também seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui, e pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui, e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro, tamo zuta é nóis, vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda.